O Game Kinect Star Wars 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 Entre as poucas faixas abertas, escolhemos Stronger de Britney Spears A mecânica é bem parecida com a de outros games de dança disponíveis O Game Kinect Star Wars Os vários modos garantem bastante tempo de jogo e a adaptação dos planetas e dos personagens é ótima É diversão garantida até para quem não é fã da saga O Game Kinect Star Wars O Game Kinect Star Wars O Game Kinect Star Wars Obrigado.